Asics EvoRide 2 ou Asics Nusa Tri 13? Hoje eu vou tirar essa dúvida para você. Oi, eu sou Rodrigo Machado e hoje eu vou fazer um comparativo entre dois tênis da Asics, o EvoRide 2 e o Nusa Tri 13. E já já você vai descobrir por que que eles se parecem tanto. E se você quiser ficar sabendo de mais novidades sobre tênis da Asics, sugiro que tu te inscreva no canal e ative o sininho para você ficar sabendo toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando o teu gostei e assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. E esse vídeo aqui é um oferecimento do nosso grupo de cupons e promoções do Telegram. Já são mais de 65 mil pessoas acompanhando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário para corrida. Acesse lá têniscerto.com.br e faça parte desse nosso grupo de cupons e promoções. Entre é de graça e você vai economizar uma boa grana na sua próxima compra. O EvoRide 2 e o Nusa Tri 13 são dois tênis de velocidade da Asics, ambos lançados em 2021, mas eles têm algumas diferenças e semelhanças que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo. Os dois tênis são pensados para treinos de velocidade e, portanto, eles vão ter uma batida um pouco mais firme, mas ainda assim muito leves e bem responsivos. Ambos tênis fazem parte da família Guidesol, os tênis que têm entressola baulada na Asics, essa tecnologia que veio para aumentar a eficiência de corrida e facilitar tanto o aumento de velocidade quanto o aumento da distância. Esses dois tênis aqui compartilham da mesma plataforma, ou seja, entressola e solado são rigorosamente os mesmos, com 27 milímetros no antepé e 32 no calcanhar, ou seja, 5 milímetros de drop. Os dois tênis usam a tecnologia Flight Foam, que no nosso durômetro deu 45 shorts A, lembrando que abaixo de 40 são os materiais considerados mais macios. Ela, portanto, não vai oferecer tanto amortecimento assim, mas esses dois tênis aqui não são voltados para conforto e sim para velocidade. No solado temos a Har Plus, uma ampla cobertura de borracha dura e carbonada que vai oferecer bastante responsividade e também muita durabilidade. Assim como todos os tênis com a tecnologia Guidesol, a flexibilidade é bem baixa. Na nossa escala de 1 a 3 é 1. Eu consigo dobrar um pouco o antepé e ainda assim com bastante dificuldade. Na nossa Mega Balança temos 223 gramas nos Atri 13 e 219 gramas no EvoRide 2, ambos medidos no tamanho 39 masculino. Colocando os dois tênis no pé, o comportamento dinâmico é rigorosamente o mesmo. Tanto que dá para usar um pé de um e o pé de outro que você não vai sentir tanta diferença sim. Portanto, as principais diferenças entre o Nusa Tri 13 e o EvoRide 2 estão relacionadas ao cabedal e é sobre isso que eu vou falar agora. Acho que o que mais se destaca aqui é a questão de visual, que no Nusa Tri 13 é bastante autêntico e um pouco extravagante. Já no EvoRide é um visual um pouco mais sóbrio, com cores mais neutras, que facilita aí para você compor o seu visual. Ambos utilizam mesh tecnológico de dupla camada, bastante fino e respirável, mas eu acho que ele é um pouco mais fino e facilita um pouco mais o arejamento do pé no Nusa Tri 13 do que no EvoRide 2. A forração interna nos dois tênis é muito boa e não senti desconforto com nenhum deles, mas eu acho que o acabamento interno do Nusa Tri é um pouco melhor, principalmente porque ele foi pensado para usar também sem meias, o que é muito comum no triatlon. Na língua também temos diferença, que no EvoRide 2 é um pouco mais fofinha e traz mais conforto interno. Já no Nusa Tri 13 ela é... Nusa Tri 13 é danado de falar. Três Nusa Tri 13 para três triatletas trapezistas. Já no Nusa Tri 13 ela é mais fininha e aumenta mais a respirabilidade, mas não contribui tanto para uma pegada mais confortável. No contraforte ambos contam com reforço interno, que no Nusa Tri é um pouco mais maleável e não incomoda tanto aí aos sofredores de Achilles. Já no EvoRide 2 temos um contraforte bem encaixado e bastante rígido, então se você não gosta dessa característica é melhor você optar pelo Nusa Tri 13. No Nusa Tri 13, como é de costume, temos aqui uma alça para facilitar o calce, algo que é muito bem-vindo nas transições do triatlon, onde você precisa calçar o tênis rapidamente. Já no EvoRide 2 nós não temos esse recurso, portanto aí fica aí a sua escolha. E claro que uma das grandes diferenças é que na caixa do Nusa Tri 13 nós ganhamos um par de cadarços elásticos, algo que você pode usar para personalizar o ajuste e deixar também o calce mais rápido. O preço de ambos os tênis é de R$ 799,99, portanto ele não vai ser definidor aqui na hora da escolha. Eu acho que principalmente você vai optar pelo EvoRide 2 por ter uma pegada um pouco mais sóbria, por ser um tênis que você pode usar ele em diversas ocasiões, além da corrida. Já o Nusa Tri 13 é bem mais autêntico e muito chamativo, portanto vai ser difícil você sair com ele e não notar ele nos seus pés. Eu acho acabamento do Nusa Tri 13 um pouco melhor, principalmente se você vai usar o tênis sem as meias. Já o EvoRide 2 eu acho um tênis muito confortável e agradável, principalmente para você usar ele no dia a dia. Mas é claro que eu quero saber, com qual dos dois você ficaria? EvoRide 2 ou Nusa Tri 13? Deixa sua resposta aí nos comentários que eu tô bem curioso para saber. Então é isso aí, espero que você tenha gostado de mais um vídeo e se gostou deixa aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. E se tu é novo por aqui, tá assistindo os vídeos do Tênis Certo pela primeira vez, te inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs para tênis de corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu gurizada e até a próxima! Tchau!